Tristeza não tem fim, Felicidade sim. A felicidade é como a pluma, Que o vento vai levando pelo ar. O ar tá o leve, Mas tem uma vida breve, Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parecem, A grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro, Por um momento de sonho, Pra fazer a fantasia, De rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, Felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho, Numa pétala de flor. Brilha tranquila, Depois te leva ao selo, E cai como na lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando, Nos olhos da minha namorada. É como esta noite, Passando, passando, Em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, Pra aquela cor de alegre como o dia, A felicidade está sonhando, Oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, Felicidade sim. Tristeza não tem fim, Felicidade sim.